Membro Organização Popular Trabalhador Timorrense OPTT Coeleta Harenê Iassuco Waibobo, Posto Administrativo Ossu, Município de Viqueque, sábado semana. Organização Popular Trabalhador Timorrense Hili Fatinê Rodihalo Natar, Tamba Waibobo Mos Fatin Histórico, Ba Concentração Luta Ba Libertação Nacional. O responsável OPTT Setor 2 Francisco Loisa Jateten, Povo Timor-Leste, Preciso Moris Ho Aijan Rásik, Tamba Iha Raimã Mugbarak, Nebe Abandona, Maibé Depende Faliba Aijan Importação. O CPD-RTL e o Fretil Movimento Unismo Ativista Pro-RTL no OPTT, a minha objetiva é que ocorre a dependência econômica RTL do Siraírio, a turma não é, RTL, Bele Retan, Minhas, Soberania Econômica e Nação Ida Né, Bele Saia Nessa, Nação Ida Livre, Independente e Soberana. A cooperativa Nebe organiza, que mobiliza a organização CPD-RTL, NEMA, cooperativa TOS, cooperativa Natar, não inclui cooperativa aqui a Canemã. Tempo Ohing, cooperativa Nebe, OPTT localiza Iha, Suku Waibobo, Aria Anau, Né, Ninha Montante, Kha Hektaris Hatnul Resilua. Minha observação é que é o trinco. Né, ném, é, Né? O trinco, ném, é, Né, Ninha Montante, Kha Hektaris Hatnul Resilua, Né, Bele Amor, Serviço, Lúdor e Equifa. Aprecíamos ser minha responsabilidade, apreciamos ser minha ilusão muito boa, comunidade e sopuegou, que devemos até que eleva-me a luar-liasa. O presidente do PTT Ivo de Jesus Sequeira Mons-Hateten precisa cuidar as economias e o Timor-Leste. O juiz de Jalonata notou, inclui aqui a Canimal, a velha dependência e a importação. O poder econômico é livre, é estrangeiro, é que a carne controla a fãs, inclui osamos, os dólares americanos utilizarem o Timor-Leste, os dólares americanos. Têmor-Oran, o Têmor-Orancino, o Têmor-Orancino é o território nacional, cooperativa é o Têmor, 42 hectares. Nós temos o exemplo de Diaklas. O Têmor-Orancino é o bom mundo que take a base econômica e agricultura. Têm batar fulim, arre fulim, é que tem embelema na sorte. O Território Nacional abanona a data O Território Nacional abanona data O Passear data, o Gratuito data Tô a nam bitter agora A gente quer dizer ali A辺ira cooperativa na peça 40 de carnes. Lua! Tuirazenda membro o PTT Sira se continua a atividade em Hanessan e o município Sira Selu. No tuirplano, o produto serne vai ser uma fã para o governo, não vai ser uma membro Sira o de consumo. Abrão Amaral, querendo dos Santos. Xemén! O povo máber! Viva! Viva Xemén! Viva! A luta!